Arruda, você ainda não conhece? Você já ouviu falar? Tem essa planta em casa? Deixe nos comentários. Ela é mais conhecida pelo uso místico do que pelo uso medicinal. As plantas medicinais são utilizadas desde a pré-história para a cura de diversos problemas de saúde, uma vez que essa era a única forma de cura conhecida pelas civilizações antigas. Dentre elas, a matriz africana surgiu a arruda, que foi trazida junto aos povos africanos ao Brasil no período do tráfico de escravizados, tendo ampla disseminação pela Bahia. Conhecida pelos poderes energéticos e medicinais, a arruda deve ser prescrita com o auxílio de especialistas. Espécie natural da Europa é famosa por filtrar energias densas e purificar o ambiente. O uso incorreto da planta pode causar intoxicações e efeitos colaterais sérios. De origem europeia, a arruda é uma planta famosa no Brasil, conhecida pelos poderes energéticos que auxiliam em questão como nervosismo e irritabilidade. Atuando como purificadora e consumidora de energias densas, essa planta sempre foi utilizada em rituais religiosos, empregada em benzimento, defumações e banho para afastar energias negativas e mal-olhado. Por ser uma espécie utilizada em um dos berços civilizatórios, ela carrega consigo uma energia ancestral e poderosa, representada por uma anciã, vista que uma planta sábia e curandeira. No entanto, as propriedades da espécie vão além do nome científico, que em grego significa salvador. Revela também o poder curativo da arruda, que é popularmente usada para tratar doenças nos rins, bexiga e fígado, reumatismo, gota, doenças cardíacas e até inflamação nos olhos. A arruda é útil no tratamento de sarna humana, piolhos, assaduras, frieiras, verminoses e até problema circulatório, como varizes e hemorroidas. Por ter a sua composição molecular e substâncias que favorecem a atividade do sistema circulatório, favorecem os vasos capilares e aumenta a circulação no sangue. Para usufruir dos benefícios da planta, é necessário, porém, saber usá-la de maneira correta. O uso interno da arruda é bastante restrita e deve ser feita cuidadosamente, preferencialmente em acompanhamento de um profissional capacitado, pois doses excessivas podem causar intoxicações e provocar efeitos colaterais, como confusão mental e dores no intestino. Reforça a especialista, que alerta as mulheres grávidas por possuir propriedade antiespasmódicas e pode provocar hemorragia menstrual e induzir ao aborto, não podendo ser utilizada por grávidas. A arruda gosta de solo pobre, pedroso, seco e bem drenado. Rico em matéria orgânica, é suscetível à podridão das raízes em solos com pouca drenagem ou quando a rega é em excesso. É uma planta que gosta de ficar no sol direto, propaga-se por sementes e estaquias em ramos novos. Muitas pessoas são sensíveis ao óleo contido em suas folhas e desenvolvem uma dermatite que variam entre pequenas bolhas e erupções muito dolorosas Para prevenir, use luvas e mangas compridas para manusear a planta. A arruda não deve ser plantada perto de couves ou sálvia ou manjericão. Que elas não se bicam. A arruda atrapalha o crescimento delas. Plante a arruda pelo menos 3 metros de distância de qualquer uma dessas plantas. A arruda repele ratos e insetos. A arruda é um dos maiores termômetros do ambiente. Indica a qualidade da energia do local pela sua vitalidade. Ela não vai bem na presença de pessoas que não são realizadas ou frustradas. É uma das ervas mais poderosas para combater inveja e o olho gordo. Na antiguidade, era costume usar os ramos da arruda para espergir água benta sobre as pessoas nas missas solenes. Ela também é usada para proteger contra as bruxarias, purificar, prevenir contra doenças contagiosas e para proporcionar o dom da premonição. Tem gente que ama o cheiro da arruda. Tem gente que odeia. Eu gosto. E você? E aí? Você já cultivou a arruda? Qual foi sua experiência com ela? Conte pra mim nos comentários abaixo.